Cada homem e cada mulher tem que entender, não nós somos um povo separado, tem roupa que não é para nós, tem lugares que nós não devemos estar, frequentar. Nós precisamos tomar uma decisão, ainda tem muitos aqui que estão mantendo deuses estrangeiros e que Deus está dizendo isso, livrem-se disso, livrem. A CIDADE NO BRASIL